Vivendo e planejando com as águas A água é uma condição primária para a vida. Um ser humano consiste em aproximadamente 60% de água. Nós precisamos de cerca de 2 litros de água potável por dia. Essa água transporta nutrientes e toxinas para dentro e para fora do nosso corpo. Mas nós usamos muito mais do que isso. Em média, uma pessoa da Europa Ocidental consome cerca de 130 litros de água por dia. Somente 4% dessa água é usada na preparação de alimentos e para beber. O resto é usado para lavar roupas, dar descarga, tomar banho e em atividades como regar o jardim ou lavar o carro. Em uma cidade com 1 milhão de pessoas, isso significa que 130 milhões de litros de água potável são consumidos todos os dias. E esta é só uma pequena percentagem do uso de água total em uma cidade. A maioria da água é consumida por indústrias e usada na agricultura. Esse consumo de água é parte do ciclo de águas superficiais de uma cidade. Chuvas, correntes de rios, evaporação e esgoto também fazem parte desse ciclo. Este ciclo de águas superficiais deve estar em equilíbrio para poder proporcionar um ambiente de alta qualidade e uma cidade saudável. Mas o equilíbrio desse sistema de águas é frágil. Por exemplo, se não houver água suficiente, o solo secará e a cidade aquecerá. E mais energia será necessária para o uso de ar-condicionado. Mas se não houver água suficiente para esfriar as usinas elétricas, o sistema elétrico poderá falhar. Por outro lado, com chuvas fortes, a cidade precisa se livrar da abundância de água. Se o solo não consegue absorver a água das chuvas, a cidade tem que confiar em seu sistema de esgoto. Se esse sistema de esgoto não tem capacidade para transportar essa água, parte da cidade inundará. Quando essa água de esgoto se mistura com a água da superfície, ela gera poluição, podendo espalhar doenças. Um bom equilíbrio do sistema de águas é, portanto, primordial para ambos seres humanos e cidades e precisa ser sempre garantido. Brasil. Conhecido pelo seu grande tamanho e por sua extensa floresta tropical, os pulmões do mundo. Muitos rios correm pelo país. Grandes rios, como o Amazonas, fazem da nação a maior reserva de água potável do mundo. Todas as principais cidades do Brasil foram fundadas na beira ou em deltas de rios. Esses rios proviam água potável às pessoas e possibilitavam o transporte rápido e fácil de mercadorias. O oceano conectava o Brasil com rotas comerciais internacionais. E para muitas cidades, as orlas marítimas e leitos de rios se transformaram em um elemento atraente na formação de suas identidades. A partir da segunda metade do século XX, cidades como São Paulo começaram a prosperar. Grandes companhias industriais se estabeleceram à beira do rio Tietê, trazendo consigo empregos e dinheiro. Mais empregos significaram mais pessoas chegando a São Paulo e a cidade então cresceu. Muito rápido. O rápido crescimento das cidades brasileiras também teve seu lado negativo. Esse crescimento foi, em geral, sem controle e a construção de sistemas de saneamento básico não acompanhou o mesmo passo. Hoje, de 5 a 10% das pessoas não possuem acesso direto à água potável e o número ainda maior de residências não está conectado ao sistema de esgoto. Atualmente, existe um sério desequilíbrio no sistema de águas urbanas na maior parte das cidades brasileiras. Essas áreas carecem de uma regulamentação apropriada para o manejo de seus resíduos. Pessoas, assim como indústrias e empresas agrícolas, usam alguns rios para despejar seus afluentes. Esta poluição limita a possibilidade do uso da água desses rios para o consumo e tem sido a principal causa de várias doenças. A maioria de visitas a hospitais está diretamente relacionada a isso. Enchentes regulares durante períodos chuvosos são outro exemplo desse desequilíbrio. Desmatamentos para a construção de novas áreas de agricultura e o uso de materiais impermeáveis em superfícies têm aumentado a quantidade e a velocidade das águas a serem drenadas. Além disso, a canalização com baixa capacidade de vazão de rios e a construção de grandes infraestruturas em suas vases são as principais causas dessas enchentes que ameaçam a mobilidade, a habitabilidade, a distribuição de energia e a estabilidade econômica. Para muitas cidades brasileiras, a restauração do equilíbrio do ciclo de suas águas é, portanto, crucial. Assim como o corpo humano é uma cidade, um país requer um bom equilíbrio do seu sistema de águas. Essa é a Holanda. Aproximadamente um terço do seu território se encontra abaixo do nível do mar. Nesta área, estão concentrados um terço da sua população e a maioria da sua economia. Em geral, os holandeses são vistos como os melhores controladores de água do mundo. Mas são eles de fato? Certamente os holandeses têm muita prática em habitar áreas de delta. No início da Idade Média, canais e valas foram cavados em terrenos pantanosos molhados para drená-los e torná-los adequados para a agricultura. Como efeito não intencional, a exposição desses terrenos ao ar causou sua oxidação e seu rebaixamento. O nível da superfície continuou a baixar até esses terrenos ficarem abaixo do nível da água dos rios. Eventualmente, diques e moinhos foram usados para drenar o excesso de água. No norte do país, a maioria das pessoas viviam em montes artificiais. Esses montes começaram a ser ligados entre si, formando diques. Esses diques protegiam o interior dessas áreas contra possíveis enchentes. As pessoas viram o benefício do trabalho em conjunto e formaram cooperativas, estas resultando no primeiro conselho de águas. Estes conselhos de águas são a fama de governo democrático mais antigo na Holanda, formando a base da sua economia estável. O terreno rebaixado possibilitou o fácil acesso do mar no território. Ao norte, o oceano varreu parte do pântano, criando um lago interno de água salgada, os Aldersee. Com os Aldersee, o mar se apossou de uma grande quantidade de terra. Porém, a nova esquadra marítima holandesa oferecia grande potencial para o comércio e assim, novas cidades surgiram à sua volta. Cidades como Amsterdã então cresceram. Uma relação cuidadosa com a água estimulou esse crescimento extensivo. Primeiramente, uma barragem foi construída em volta da qual a cidade se estabeleceu. Mais tarde, canais foram cavados até o centro da cidade para facilitar o transporte de mercadorias. Ao mesmo tempo, as pessoas podiam usar estes canais para o saneamento. Estes canais, com o passar do tempo, se transformaram em um sistema de esgoto subterrâneo. Estas novas cidades e esta nova e próspera economia tinham que ser protegidas da água. Diques foram então construídos, sendo mantidos e elevados constantemente. No seu pico, em 1915, a costa marítima que precisava ser protegida contava 250 km de extensão. Monitorar e manter essa vasta proteção costeira era uma tarefa quase impossível. Uma enchente desastrosa, ocorrida em 1916, levou à construção do chamado The Absolut Dike. Esse dique, com 28 km de extensão, diminuiu 600 km da costa. Outra redução de 700 km dessa costa se seguiu 50 anos mais tarde depois de uma grande enchente em 1953. Com essas intervenções, novas oportunidades surgiram, como, por exemplo, a reivindicação de terras. Mas essas intervenções também trouxeram mudanças inesperadas e indesejadas para a economia e para os sistemas ecológicos. Enquanto a costa marítima foi sendo encurtada através dos séculos, um desenvolvimento similar acontecia ao longo de todos os rios e córregos holandeses. Desde a Idade Média até o final do século XX, seus leitos foram estreitados e retificados, diques foram construídos e rios foram canalizados. Atualmente, porém, devido às mudanças climáticas, esses rios tendem a lidar com uma crescente quantidade de água, precisando cada vez de mais espaço. Pela necessidade e principalmente através de tentativas e erros, os holandeses gradativamente aprenderam bastante sobre como lidar com o equilíbrio do ciclo de suas águas. Canais, barragens, diques, sistemas de esgoto e portos são elementos usuais em várias cidades holandesas e seus sistemas de água ainda hoje definem suas formas. Na parte norte do delta holandês, à beira do lago Eiselmer e do rio Eisel localiza-se uma pequena cidade chamada Kampen. Quando uma tempestade empurra as águas do Eiselmer, o rio Eisel não consegue livrar-se do excesso de água e seu nível aumenta drasticamente. Para proteger Kampen e as cidades ao seu redor, um plano com múltiplas camadas foi desenvolvido. Uma barreira inflável contra grandes ondas chamada Bauchstuh foi construída para prevenir enchentes em cidades vizinhas e em infraestruturas industriais. Na cidade, outras medidas tiveram que ser adotadas. A elevação do seu cais não era uma opção, então, uma nova barreira foi projetada em blocos construtivos que poderia ser erguida em um dia com a ajuda de voluntários. Isso significa que o cais está sempre aberto, mas quando há previsão de tempestades, a barreira pode ser construída rapidamente. Inédito é o fato de habitações fazerem parte dessa barreira depois de terem suas fachadas fortalecidas e impermeabilizadas. As medidas de segurança adotadas pela cidade de Doderte em caso de enchentes são um bom exemplo da estratégia conhecida como espaço para o rio. A cidade está localizada na junção de dois dos mais importantes rios do país. Constantemente, a cidade tem que lidar com o excesso de água trazido pelo rio de Merveide. Para proteger a cidade desse excesso de água, uma série de diques foram construídos. Mas os diques sozinhos não conseguem proteger a cidade de toda essa água extra. Assim, um plano foi feito para diminuir a quantidade de água correndo para Doderte. Diques em áreas vizinhas não habitadas foram reconstruídos mais internamente. Assim, quando existe excesso de água nos rios, estes dispõem de uma maior área inundável. Exemplos como este podem ser encontrados ao longo dos maiores rios na Holanda, criando-se mais espaço para os rios e ao mesmo tempo melhorando a segurança. Redescobrir as qualidades das águas e como elas podem ser usadas para criar cidades e paisagens mais resilientes é um desafio que envolve vários diferentes atores. Trabalhando-se em conjunto e mantendo-se em mente a saúde e a segurança das próximas gerações são essenciais para se redesenhar nossas cidades, tanto no Brasil quanto na Holanda. ão um mais m Obrigado.